Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias de sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua dizia do céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora